Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somente Deus pode nos dar total segurança, pois Ele é uma rocha eterna. Confiemos sempre no Senhor. Livro do profeta Isaías Naquele dia cantarão este canto em Judá. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. Abria suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito, e tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto. Há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra, até fazê-la beijar o chão. Hão de pisá-la os pés, os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Palavra do Senhor Salmo 117 Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Abri-me, vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela, só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor, vos bendizemos. que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da Salvação O texto é a conclusão do Sermão da Montanha, primeiro e grande ensinamento de Jesus no Evangelho de Mateus. A vida do cristão precisa ser construída sobre as palavras desse sermão, mais precisamente sobre as bem-aventuranças, para que seja firme e sólida e resista às tempestades e incompreensões. A pedra fundamental na qual podemos confiar e sobre a qual devemos construir nossa vida, nossa família e a comunidade é a vontade do Pai, revelada por Jesus. Uma vida de piedade sem a vivência prática do amor e da solidariedade é estéreo. O verbalismo religioso, individual ou comunitário, torna-se piedosa ilusão se não se concretiza numa vida comprometida com a prática da justiça do reino. Seremos pessoas de juízo ou sem juízo, conforme nossas escolhas. Oremos. Ó Jesus, deixaste claro que não basta invocar teu nome para entrar no reino dos céus. O que conta é cumprir a vontade do teu e nosso Pai Celeste. Queremos, pois, ouvir e pôr em prática tuas palavras, certos de que edificaremos nossa vida sobre base sólida e perene. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. A isla de Deus. A a a a a a